Eu acho que tá aqui, ó. Eu acho que tá dentro desse baúzinho aqui, ó. Eu estava esperando por você. Eu sabia que você tinha o tipo de campeões. Eu convido a você para o Volcano Manor. Pegue minha mão e tenha a audiência com a minha espécie. Dê-me a sua mão. Eu espero que você siga o mesmo caminho como a Lady Tanith. Eu sou a Tanith, a proprietora desta casa. Raya falou bem sobre você. Uma espécie de promissão, eu acredito que ela disse. Talvez você esteja preparada para fazer um compromisso. Você vai nos juntar aqui na Volcano Manor e resiste a chuva? Por que aceita o frio da sua graça ou seja fulgada por as ramblas dogmáticas das mãos? Se inscreva com nós. Contra a árdua árdua. Interessante. A sua decisão é mais bem-vinda. Agora você é de volta à a Volcano Manor. A sala de desenho está lá embaixo da sala. Seja bem-vindo, mas se assegurem a sua mantinha. Chave do quarto de hóspedes Valeu por avisar, cara Eu tava conversando no mudo aqui Meu Deus, que agonia Bom, pessoal O que que rolou aqui? Basicamente A gente Conversou com Uma Ria Ela tá aqui Especificamente nas ruínas de Lux Você vindo aqui Pra colina com a vista pra Tervari Você vem aqui e você vai encontrar a Ria Ela pergunta Ela fala que queria te encontrar E pergunta se você quer seguir o caminho dela Pra mansão vulcânica Pede pra você pegar na mão dela Ou não Aí você aceita E ela te traz É uma forma de você vir pra mansão vulcânica Sem precisar fazer toda aquela rota que eu mostrei no meu vídeo Que é uma baita de uma rota pra chegar aqui Então ela teleporta a gente pra mansão vulcânica Chegando aqui na mansão vulcânica Você conversa com a Com a Tirith Se eu não me engano O nome dela E ela Pede pra nos juntarmos A mansão vulcânica E tem algumas Quests pra gente fazer aqui E ela pergunta se a gente quer se juntar Basicamente A gente se junta Aceita o acordo E ela nos dá a chave do quarto de hóspedes E aí Basicamente O que a gente vai fazer agora É ir no quarto de hóspedes E ali vão estar Alguns npcs Que Que a gente vai ter que fazer Quests aqui né Antes de completar A quest principal No caso da mansão Beleza Então aqui tá a ria Que a gente encontrou Aqui no Nas ruínas de Lux Aqui tá o Como é que é o nome Desse cara É Bernard Basicamente E Eu acho que depois que a gente Fizer as duas Quests aqui Eu acho que o Pets vai vir pra cá também Então vamos conversar com eles antes Olá de novo Brave Tarnished A gente conversa com ela E conversar aqui com o Bernard também Você O que em nome do céu Você está fazendo aqui O Volcano É um pedaço de recusantes Que espetam a graça E o nosso próprio tipo Eu espero que você entenda O peso das minhas palavras Ok A gente disse que entende Bem Então Tanto que você entenda O que você está dizendo Eu pensei que você Tarnished Breda por virtude Talvez Apenas 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 E você Você vê que o O Bernard já está fazendo a gente desistir de fazer essas quests aqui da mansão vulcânica que ele diz que é um caminho de blasfêmia né Agora a gente vai fazer as duas quests da mansão vulcânica então temos aqui dois pedidos Dedo não conformista Carta da mansão vulcânica Beleza, vamos dar uma olhada nela aqui Carta da mansão vulcânica, convite Carta dada por Ria com agradecimento por recuperar seu colar Contém um convite para a mansão vulcânica Se provar o seu valor, concluindo essa jornada, a mansão vulcânica fará um convite para lutar em meio a uma família de caras Campeões Aí tem essa outra Uma solicitação por escrito da mansão vulcânica com o nome de Imaculado Ser Caçado Ele pode ser encontrado em Lingrave Encontre o marcador vermelho no seu mapa para a localização exata Então vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa A localização dele está aqui Pedido da mansão vulcânica Istvan Então a gente vai vir aqui para a cabana do mestre de guerra e vai seguir o caminho Chegando aqui, a gente vai ver o sinal no chão Pedido da mansão Vamos invadir o mundo do cara e vamos vencê-lo Já avisei que vai dar merda isso O rapaz, calma aí O cara é forte O cara é forte Ah, ele se recupera Tome Morreu Primeiro pedido Primeiro pedido da mansão vulcânica completo Bom, pessoal, voltamos aqui para a mansão vulcânica Vamos conversar aqui novamente Bom Vamos Descansar aqui e conversar com ela novamente Você tem completado a sua tarefa Eu estou orgulhosa Agora você é uma verdadeira recusante E um membro completo do Volcano Manor Esta é a sua recompensa Como prometido Recebemos a primeira recompensa Disparo de Magma Nunca esqueça Que a recusante luta para treinar o caminho do campeão O caminho é taintei Mas por esta mesma razão É o verdadeiro caminho para Valor Agora você é uma recusante Bom Conversamos com ela Deixa eu voltar aqui no quarto de hóspedes Vamos conversar novamente com eles Has você ever heard Any strange sounds Here At the manor Something beyond the walls Like Breathing Breathing Or slithering Scales Oh fie What am I saying It just isn't possible Bom Ela fala que houve alguns sons esquisitos Além das paredes Algumas bichos rastejando e tal Então Você tem o seu esporte Na hunt Então eu vou me apresentar Uma vez mais Mas agora Um recusante Justo como você Recusantes Tão artes específicos Estilados Nosos métodos de slaughter Por que não Adem-se Para o seu repertório Bom Basicamente Ele é o Bernard Que ficava lá Naquela Lá em Embaixo Se eu não me engano Ele ficava lá Onde Aqui tem aquelas Aquela Cabana de guerra Lá Perto do castelo Tanto é que eu já comprei Um monte de coisa dele Só que aqui Agora ele vende Uma cinza nova A erupção E tem essa outra Aqui também Que eu acho Que eu não sei Se eu não comprei O gambito Do assassino Mas eu acho Que essa aqui É a única Noco Vamos começar Mais uma vez Com ele Pronto Aqui a gente Esgota Novamente As falas Deles Vamos pegar Aqui a segunda Quest Carta da mansão Vulcânica Basicamente Aqui ó Pede pra gente Matar o Helig O ocioso Ele pode ser Encontrado No platô Altus Encontra o marcador Vermelho No seu mapa Para a localização Exata Vamos lá Vamos lá Então Basicamente Ele tá Aqui ó Nessa área De baixo Tem aquela Ponte O local Mais próximo Aqui que a gente Vai poder Usar Eu acredito Que seja Aqui ó Antigo Túnel De Altus E a gente Vem pra Esquerda Bom Pessoal Ó Viemos aqui Pro antigo Túnel De Altus Vamos aqui Pra esquerda Seguindo ali Na direção Por baixo Da ponte Ó Encontramos Tá aqui Olha o sinal Invadir o mundo De Helig O ocioso Ó Olha ele aqui Foi fácil Hein Foi tranquilo Foi tranquilo Valeu Arco de runa Remédio de dedo Invocador Lâmina de ossos De serpente Lorde Ricard O que foi? O que foi? O que foi? Se o Erd-Tree, e mesmo assim, nos derrubar, nos derrubar, nós somos capazes de levantar o banner da resistência, mesmo se isso significa heresia. Nós, na Volcano Manor, sob o Lord Rikard, nós não temos restos de restos até que seja feito. Se você seguir esse caminho heróico, um dia o Lord verá você. O Lord's visitas com nossos campeões sempre são um espetáculo. Por enquanto é isso, né? Deixa eu descansar aqui novamente para ver se a fala dela vai mudar. Por hora é isso. Bom, vamos voltar ali no quarto de hóspedes. Agora tem uma alma penada aqui. Tem alguém, por favor, matá-lo. Você está tarnado. Aqui para colocar os demigodos na espada. Então, por favor, matá-lo o grande serpente. O que derrubou o Prater Rikard. A grande serpente é a monstruosidade indescritível. Ou seja, esse Rikard, ele já não está mais como ele era, né? O que terá, né? Ele já não tem um contra-lo. Agora, a gente vai avançar em outra sidequest aqui, que é a sidequest do Patches. Vamos falar com ele. Bem, você se juntou na manhã, hein? Eu não acredito nisso. Eu não pensei que você tinha isso em você. E aqui eu pensei que Raya estava escondendo o peito errado. Tudo bem, mas estamos no mesmo lado agora. Nós vamos fazer um bom trabalho juntos. Ah, e claro, nós podemos fazer negócio, se você quiser. Aqui é o Emporium, no Volcano Manor. Especialmente para você. Vamos conversar aqui, esgotar o diálogo dele. Você é surpreso que eu pertenho ao Volcano Manor? Eu sempre amei o desespero sobre a Declado e a Dua Fingança. Eu pensava que poderia dar uma mão em não-mascar a charade. Não para mencionar, Tanith sempre me fez curioso. Um Glyssomaster realmente deve ser algo, porque ela está bem foda nisso. Mesmo depois de anunciar suas ambições blasfêmicas, ela ainda está orgulhosa. Eu nunca vi uma mulher muito como ela. Um pequeno garoto. Tente encontrar em seu coração na próxima vez, hein? Vou ensinar a graça e conversar com ele novamente. Carta para Pets. Você está novo aqui no manor. Mas, se você completar o pedido, você pode melhorar sua sentença. Relaxa. Nós somos amigos velhos. O tempo vem para passar a torta, certo? Vá lá. Vá lá. Era um pedido para o Pets e ele, preguiçoso, como é, terceirizou o pedido, né? Terceirizou o pedido. Carta para Pets. Uma solicitação por escrito da mansão vulcânica endereçada a Pets com o nome de um maculado ser caçado. Ele pode ser encontrado no precipício pontilhado de ruínas. Encontre o marcador vermelho no seu mapa para a localização exata. Então, vamos lá nesse local agora. Para a gente completar essa requisição. Bom, pessoal. Com a carta do Pets, a gente vem aqui para o Iron Mid Magma. Quem se lembra como que a gente chega aqui? Basicamente, você tem que subir aqui no vilarejo oculto da Ravina, tá? Você vai ter que subir tudo. Fazer toda a exploração desse lugar até que você chega aqui nesse local. Nessa caverna aqui, tá? Que a entrada dela vai ter um boss para você matar aqui, que é um Iron Mid Magma, que é um lagartão. E aí, depois que você já matou ele, você volta aqui e agora sim você vai invocar, invadir o mundo e cumprir a quest. Olha o tamanho do martelo dele. Gê, gê, gê. Gê, gê. Vencido. Eles dão um pouquinho. Dá arco de runa. Remédio de invocador. E é isso. O pedido está feito. O pedido está feito. O que é a recompensa? O que é a recompensa? É mais caro do que você vê, não é? Eu só estava contando para você. Você sabe. Aqui você vai. A recompensa de procurar Tragoth. Ou o seu. O castiçal do chicote de magma. O castiçal do chicote de magma. Pede destreza e fé. Pede 16 de destreza e 18 de fé. Quando usada como arma, as chamas se tornam chicotes de larva. Essa arma é da hora. Mar de magma. Essa arma é bem da hora. Agora. A gente pode avançar na quest da Ria, né? Vamos no quarto da Ria. Deixa eu começar com ela aqui primeiro. Ela não está aqui. Está vendo? Ela não está mais aqui. Vamos entrar nesse quarto aqui. Olha quem está aqui. Esse é o verdadeiro formato dela. Brava Tarnished. O que é o seu negócio aqui? Eu tenho medo que isso não seja uma sala de guest. O que é aquele olhar peculiar na sua face? Oh, desculpa. Eu ainda sou um serpente. Oh, que medo. Que medo mesmo. Oh, me desculpe o meu destreço. Eu deveria estar agradecendo você por me tratando como usual. Mesmo essa aparência. Tarnished. 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 eu assumo a guia quando procurando novos recrutos, mas você não é como o resto. Minha forma de serpente e o nome Zorias eram segredos, conhecidos apenas para a Lady Tanith e eu. Agora eu compartilho os segredos com você também. Por favor, mantenha-los segredos de qualquer outro. Minha forma de serpente e a serpente. Tá, beleza. Então, aqui a gente esgotou as falas dela. Vamos descansar na fogueira. Vamos conversar com a Tanith para ver se mudou algo. Conversando com a Tanith, agora que a gente viu a Rai, em aparência de serpente, ela pergunta sobre a aparência. Vamos conversar sobre isso. O verdadeiro nome dela é Zorias. O verdadeiro nome dela é Zorias. A Cidade do seu coração. 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 Pronto. Agora a gente descansa aqui. Vamos voltar lá no quarto de hóspedes novamente. E ela voltou à aparência normal dela. Hum... Oh! É você! Desculpe-me. Minha mente nunca desculpe de voltar de tarde. Eu sei que eu posso te acertar. Eu vi algo... Slythering... No escuro branco da noite. Ela entrou no quarto próximo a esta. E nunca saiu. Se eu não me equivocada... Ela tomou a forma de serpente. Justo como eu. O Mãor do Volcano escondeu algum segredo? Que a Lady Tanith me mantiveu. Eu percebo que eu não deveria impor. Mas... Se você descobre algo... Por favor compartilhe. A Serpente que entrou lá... Talvez... Se você descobre... Bom... Basicamente ela fala que uma coisa parecida a uma serpente no quarto ao lado... É... Meio que fez barulho, né? E ela pede para dar uma olhada aí. Que ela também está querendo saber o que que é isso. E aqui a gente tem também... A carta vermelha. Que essa carta vermelha... Ela... Pede para matar o Juno Roslow, Cavaleiro de Sangue. Ele pode ser encontrado na Montanha dos Gigantes. Encontre o marcador vermelho no seu mapa... Para a localização exata. Ou seja... Para cumprir esse pedido aqui... É um pedido vermelho. Tá vendo? É até especial. A gente vai ter que avançar... Para o novo mapa, né? Para a Montanha dos Gigantes. Carta pra Berna. Carta pra Berna. O Berna nos dá uma carta também. E basicamente... A carta dele... Ele pede para matar Vargran, o Lobo Feroz e... Feiticeiro Errante Welm. Ambos podem ser encontrados na capital real de Leyndel. Encontre o marcador vermelho no mapa para a localização exata. Então a gente vai cumprir esse próximo passo aqui... Da carta do Berna. E ele fala que... Se a gente cumprir isso aqui... A próxima vez que a gente encontrar ele... Vai ser no campo de batalha. Ou seja... Ele vai virar nosso inimigo. Bom pessoal... Agora atendendo o pedido do Berna. A gente vem aqui para a mansão fortificada. Então... Você já tem que ter explorado aqui a região de Leyndel. Capital real. E aqui ó... Tem o Forte do Oeste da capital. Que você abre um portão. Uma travessa. E aí você chega aqui... Nesse local que é idêntico à mesa redonda. Só que é uma mesa redonda antiga. Tá? Você vai ter que explorar um bocado. Até conseguir abrir aquela porta ali. Você abre ali por cima. Você puxa uma alavanca. Ela vai abrir essa porta e tal. Aí você tem que explorar bastante. Aí abriu a travessa aqui. E você vai chegar nesse lugar que é idêntico à mesa redonda. Só que é uma mesa redonda abandonada. E chegando aqui ó... Pedido da mansão vulcânica. Então a gente vai invocar agora... Invadir o mundo dele. O que é isso aqui? É só um corpo morto. A gente vai invadir nesse mundo aqui agora. Vamos lá. Dois contra dois. O cara tá usando poção na alta. Olha. Olha o poder dele. Um já foi. Uh! Ele é forte pra caramba, velho. Ah! Eu acho que essa espada aqui... Nossa! Essa espada dele é forte. Vencido. Vencidos. Agora a gente completa a quest. Bom, meus amigos. Cumprimos lá a quest do Bernon. Vamos conversar com ele. Ah! Eu esperava que você fosse logo voltar. Eu tenho a recompensa da Lady Tanith. Pegue. É sua. É sua. Por direito. Fúria de Gelmir. Vamos treinar o caminho da Recusant juntos. Até que nós chegamos à morte que nos espera. Você ainda está vivo, eu vejo. Bom... Bom... O próximo ponto que a gente encontrar com ele agora vai ser no campo de batalha. Beleza. Opa! Problemas de Zórias. Abriu uma no... Abriu. Depois da gente conversar com a Zórias novamente em formato humano, abriu uma nova conversa aqui com ela. Vamos ver o que ela vai falar. Ela disse isso. Para você... Eu deveria saber que algo estava errado. Os notos eram claros. Bem... Zórias colocou sua confiança em você. A maior razão que eu preciso te dizer. Que algumas coisas estão deixadas melhor não conhecidas. Além disso... Ninguém deveria ser culpado por seu patrimônio. Pensar sobre isso. Mas... Nós estamos resistindo as maneiras da árvore. O que importa da linha de uma... Nessa crise? A Zórias colocou sua confiança em você. Que algumas coisas... Nessa crise? Vamos descansar e conversar novamente com a Zórias. Nessa crise? Nessa crise? Nessa crise? Nessa crise? Eu ainda tenho alguns segredos. Se você descobrir alguma coisa... Se você pudercheckar, compartilharia. Bom, ela só fala desse barulho aqui do lado, né? Então, agora a gente pode avançar a quest dela, pra gente vai ter que vir pra esse lado aqui, né? Só que antes eu vou lá pegar a pedra vulcânica, a pedra dracônica. Basicamente, a gente vem pra entrada do mausoléu da dinastia e... Já tem um vídeo no canal explicando detalhadamente como chegar nesse lugar. Você tem que fazer uma sidequest, toda uma sequência de passos. Pra conseguir liberar esse lugar aqui, que é um local onde vai ter o melhor farm do jogo. Farm de almas, inclusive. Aqui, é tipo aquele lugar dos cavaleiros do Zodíaco, onde aquelas almas vão caindo. A ilha da Rainha da Morte. Ponto central do mausoléu da dinastia. Chegando aqui no ponto central do mausoléu da dinastia, vai ter uma galera aqui. É, Trap das Grandes. Ignora essa galera. Vai, como se não existisse amanhã. E pega. Pedra dracônica. Pedra de forja dracônica sombria. Só vai embora. Corre, como se não existisse amanhã. Aí. Agora vamos pra mesa redonda fazer o upgrade. Bom, pessoal. Vai ter um vídeo no canal mostrando onde pegar uma pedra dracônica. Dracônica. Que é essa daqui. Pedra de forja dracônica sombria, tá? Então, se você não viu. Dá uma olhada nesse vídeo que ele saiu a parte da nossa série. E vai sair um vídeo também mostrando como pegar essas duas pedras aqui de forja de dragão ancião. Pra colocar a arma no mais 5, tá? Então, a gente vai colocar a nossa arma agora no mais 10 aqui. No caso, a arma que a gente está usando do Blade. Então, a gente vai colocar a arma no mais 10 aqui. Pronto. Fortalecer a arma. Pedra de forja dracônica sombria. Aê, garoto. Dá troféu. Arma matadora de deuses. Ô, louco. A bicha tá braba, hein? Vamos aproveitar e upar nosso arco aqui também. Ó, 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 ó. Rapaz, o arco foi pro mais 18. Bom demais, cara. Bom demais. Nosso arco ficou poderoso. É, bom, agora vamos lá pra mansão vulcânica, né? Continuar. E agora a gente vai continuar a quest aqui da mansão vulcânica. A Ria, ela falou que aqui do lado desse quarto tinha um barulho esquisito. E a gente vai seguir esse lugar que ela falou. Frasco de perfume. Tem uma porta falsa. Aí, ó. Nossa, a arma agora, ela... Ouvi rumores de que ela mata todos os inimigos do jogo com um hit só, pessoal. Até o último boss. Tá brutal. Em cadeiras à parte, mas... Maximizado agora. Já estava batendo muito. Agora, no máximo, vai bater demais. Vai dar dor. Vai dar dor. Tem uma coisa esquisita aqui. Nossa senhora. No, calma aí, meu filho. Uh, doeu, hein? O que é isso? O que é isso?